Sou professora Salete, da disciplina de matemática. A ideia do projeto Adote um Amigo fazia com que o aluno com muita dificuldade em matemática, com resolução de problemas, jogo de sinal, raiz quadrada, as quatro operações, possa estar deslanchando no aprendizado junto com o aluno onde se sobressai na matemática. Um aluno que adota um amigo é aquele que tem mais empenho, comunicativo, consegue resolver os problemas com mais autonomia. E a ideia é justamente essa, passar para os nossos jovens autonomia para que eles possam caminhar na vida escolar. E acredito que o projeto tem surtido e feito vários alunos onde não tinha integração com os colegas em sala, não resolvia as atividades, muita resistência, faltas, alunos apáticos. Então, de uma certa forma, foi sendo trabalhado com esses alunos onde hoje eles apresentam um empenho melhor em estar procurando resolver as atividades de matemática. É um projeto que a semente foi plantada e eu acredito que os frutos serão colhidos posteriormente na vida escolar do aluno. Ele não assume a responsabilidade em fazer as atividades para o aluno que foi adotado, mas ele vai estar ali, interagindo, conversando, orientando no aprendizado, na leitura do texto matemático, a identificar quais as operações que deverão ser aplicadas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí